Estamos aqui na Calmon Modas, você já sabe, é a maior e melhor camisaria do Vale do Paraíba ao lado. Exatamente, ao lado do Center Valley Shopping, né Calmon? Exato, Julinho. E aqui pra lembrar vocês mais uma vez que a Calmon Modas é a maior e melhor camisaria e mais completa de todo o Vale do Paraíba, por quê? Camisas do número 1 ao número 10. Ao porém, e Calmon, Robesport, temos calça de saja, calça jeans, Julinho Ribeiro, olha só o detalhe, calça jeans do 34 ao 84. O que é isso, Calmon? Não é uma barraga, pessoal. Olha só, é uma calça jeans. Exatamente. Uma grande variedade também, camisetas ainda, né Calmon? Camiseta polo, malharia, começou a chegar o friozinho, malharia nós temos. E mais uma vez, Julinho, vamos lembrar? Vamos. Ao lado do Center Valley Shopping, é Calmon Modas vestindo homens de classe. De classe.